E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Eliaxd do canal EliazRPG. Eu tinha estranhado não ter pego aquela pokébola, é porque eu não tenho espaço. E estamos aqui então com a parte 31 de Pokémon Red, né? E lá vem Selvagem Mala. Não, Facebook, agora eu não posso, cara. Eu acabei de começar aqui, eu não vou poder parar. Simples assim. Então vamos lá então, né? Começar já a chatice contra essa porcaria. Tomara que ele seja tão simples quanto os Apidus e não tão chato quanto o Articuno, né? Porque vocês viram, o Articuno foi o mais chato até agora. Vamos dormir a criança, né? Aí, pronto. Problema 1 resolvido. Não resolveu porque ele acordou. Cara, tu é chato, hein, mano? Poxa, assim você me recebe com um critical logo de cara, né? Ah, errou, otário. Aí, ó, dormiu. Dorme e fica. Isso, otário. Agora nós começamos. O show de tortura. Great Ball. Roda, caraiba. Você vai rodar. Vou jogar até Poké Ball. Tá valendo tudo agora. Vamos continuar no ritmo. Se você for chato, eu vou catar você do método chato também. Ah lá. Lá vai. Mandei até uma outra Ball. Vou variar. Vou mandar uma de cada. Agora eu vou voltar lá na Great. Vamos lá. Esse barulhinho irritante de Pokémon fraco. Você acordou. Não vou conseguir fazer você dormir. E agora você me mata. Valeu. Ah, então tá beleza. Então agora eu vou usar o método chato, então. Eu não queria. 100 de ataque. É 600 de ataque o máximo, né? Que eu posso usar. Se eu não me engano, são 6. Tá. Continua o ataque, porque é Fire Spin, né? Essa bela bosta. 2. Já vai começar a errar bastante. Olha lá. Falei. 3. Pronto. Já tá Vesgo já. 4. Ah, 5. 6. Perfeito. Agora eu trago de volta o meu parceiro. Deixa eu ver se eu tenho um Revive. Ah, um Revive dá. Ele não vai me acertar mesmo? Aí, agora vai em Pokémon. Hunter. Aí. Agora a gente dorme. É criança. E volta na sessão de tortura. Great. Vamos ver. Não. Não quis ficar. Acordou. Chato, hein, cara? Fica aí, mano. Toma a hipnose. Cara, a minha hipnose vai acabar uma hora. De tanto que eu vou ter que usar nessa merda. Oh, velho. Fica aí, velho. Olha que cara chato. Ele não fica. Vou usar Dream Eater por quê? Logo depois que você usa um hipnose, não funciona. Então, eu dou um turno. Use hipnose de novo. Pra mim não perder técnica. Eu não sou otário. Prefiro perder Dream Eater do que hipnose. Porque Dream Eater eu não tô gastando tanto. Ô, mano. Se você ficasse e fosse um pouquinho mais legal, eu agradeceria. Porque eu não quero ficar o vídeo todo aqui perdendo tempo com você, sabe? Ah, ficou. Ficou numa ultra. Esse aí é safadinho. Ele falou, não, ó. Só vou ficar se você me jogar uma ultra ball. Tá. Beleza. Os três pássaros lendários pegos. Falta o Mewtwo agora. Acabou essa bosta, né? Então, vamos sair dessa caverna agora. Pegar o caminho da roça. Vazar daqui. Se vocês deixar claro, né? Ó o Onix aí. Não, não vou tretar com você. Não vou tretar com ninguém. A não ser treinador. Porque treinador dá XP de graça. Êêêêê. Ó o tamanho de boca. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos nessa. Cara, eu acho que eu vou pôr uma bike, né? Uma bike acelera a bagaça aqui, né? É uma caverna porque eu não posso usar bicicleta. Vamos lá, então. Não tem motivos pra não poder usar a bicicleta aqui. Vambora, vai. Isso acelera o jogo. Eu acho que eu não vim aqui, né, cara? E aí, machope? Vambora. Aí, é aqui mesmo. Tinha faltado aqui. Então, vamos. Três, é? Pô, legalzinho o Parasect aqui, cara. Eu achei que eles não iam fazer ele tão bem assim, né? Ele é planta, né? Vou tentar dar um Psy Wave e ver se eu vou dar um dano bruto. Não. Paralisou eu, né? Spore paralisa. Não, dorme mesmo. Ah, eu acordei. Caraca, tô muito cagado também. Calma, pessoal. Não cremos pânico. Poxa. De novo, cara. Agora não deu pra acordar, né? Caraca, super efetivo. Ah, é verdade. Eu sou venenoso, né? Então, disfarce. Cara, você vai me matar isso mesmo? É, porque eu tô dormindo. Senão, isso não iria acontecer, né? Seu safado. Ah, vou perder ela. Vai abusando, vai. Puta merda, hein? Isso é legal, viu? Toma um doce. Palhaço. Vai ter que ser Marcel, né? Confusion. Não matei. Ah, atira mesmo, corna. Raio Aurora. Morri. Também tô podre. Cara, meus pokémons estão todos podres. Desta caverna dos diabos. Uh, sobrevivi. Pega lá, vai. Pega lá, champs. Não foi dessa vez. O C vai no pound. Quem é o último? Quem é o último? Chancey. Pô, velho. Chancey tem uma vida maldita, cara. Quer ver, ó. Olha lá o que eu tirei só. Nossa, vai dar minimise ainda. Olha o tamanho dessa Chancey agora. Parece um pontinho ali, né? Vai me dar um grow ainda. Pisa na formiga, rapá. Pisa na formiguinha. Vai. Que pena, né? Que o jogo, tipo, não tem um gráfico pra menor ainda. Senão ele ia foder mais eu ainda, né? Ah, então é Surf. Esse eu não vou errar. Ai, ai. Você foi chata, garota. Mas eu venci. Também essa caverna me estourou. Ó, o Mew ficou mais forte. Agora é o Jotel. Eu só espero que não tenha mais pokémons de pedra por aqui. Que se não eu vou me foder bonito. É, vou brigar com esses dois aí. Vai. Golbat. Será que dá pra começar a Liga Pokémon nesse capítulo? Acho que vai dar, hein? Apenas os escolhidos passam. Ai, desculpe então. Perdão. Ixi, é água? Nossa senhora. Ficou legal também. Esses pokémons aqui, a maioria tá ficando da hora, cara. O gráfico deles. Adeus. Fez cagada. Se você tiver só pokémons de água... Ah, então tá cruel. Tá ferrado também. O tentacru é o Manolo, né? Olha lá. Os bração cruzado. Morre. Nossa, critical, cara. Blastoise. Então vamos lá. Esse eu não vou matar numa só. Eu achei que eu não ia matar numa só, cara. Falei, não. Esse eu não vou matar numa só, né? Bom, então eu sou escolhido porque eu passei. Vamos brigar, moça? Vamos brigar? Vamos. Três também? Manda três de água. Planta? Nada mal. Vamos lá também. Ah, é verdade, né? Neles não dá tanto efeito. Errou o Slash Jump. Eu vou dar um Quick Attack que eu acho que vai ser o suficiente. Falei? Boa! Quarenta e seis. Whipping Bell. Ah, aposto que o último vai ser uma Vick Tribel então, né? Não! Aê, errou. Não me pegou esse Sleep Powder. Sai daqui. Isso, continua assim que eu tô gostando. Agora eu... Se for seguir a ordem, eu vi que é o Tribel, né? É, realmente. Hei! Agora acertou essa porcaria de Poison. Eu tenho Antidote? Eu nunca ando com item pra recuperar as coisas. Não sei nem por que eu pergunto. Lá vem a Foia Gilete. Foi a Navalha, viu? Opa! Perca. Ganhei. E nem foi difícil. Bom, vamos ver aqui. O XP do povo. 2737. Uh! É o Jotel mesmo. Não tem Antidote, né? Não, tem um Full Heal. Ah, vou usar... Não! Foda-se, tá acabando a caverna, cara. Gastar item à toa pra quê? Caraca! Caraca! Eu imagino que vamos ter que tacar essa pedra ali, né? Então, Strength. Opa! Opa! Cai! Onde tá? Toma no nariz. Ô lugar de Pokémon chato, rapaz. Vamos lá. Tá aqui, né? A Switch tá ali. Então eu vou pôr a Bicycle de novo. Vamos usar Strength mais uma vez. Vamos lá, então. Êêêê! Que velocidade monstro! Bom... Já é Depois vem outra mala Né? Percebem que eu estou bem melhor da gripe Já não estou nem espirrando E nem tossindo Mas minha voz ainda parece de um pato Vai Que alegria de viver Boa Sobe Se eu não me engano Aqui tem alguma coisa Não é não? Cara Eu tinha certeza que tinha alguma Ah Aqui tem Um full history E aqui é a saída Enfim 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 A famosa Opa bosta Escagadinha do caminho Cara Estou perdido É para cá? É aqui mesmo Poxa Como é que eu vou chegar ali então? Dá licença Cara Eu entendi Tira a bike Por favor Aí ó Agora volta A musiquinha treta Vamos passar com calma Esse enigma Ó meu Deus Eu sou uma besta Enigma Nada Chegamos Aqui É a liga pokémon Gente Parabéns Chegamos No top Do top Agora E agora Tipo Eu estou com medo De eu começar Essa bosta E eu não dar conta Sabe? Porque Acontece Ainda mais No level Que meus pokémons Estão E eu só estou usando Mil como pokémon Lendário Certo? Quer saber? Vou olhar bem Meu time O que eu preciso Para passar Liga fácil Agora É de um ataque De gelo Então Antes de tudo Eu vou vir aqui Ó Vou comprar Itens Principalmente Full restores E revives Revive Eu vou comprar Uns 10 Se eu vou Apelar Da coisa E eu vou levar O que? Full restro Eu tenho quantos Já será? Sei lá Eu sei que vou levar 10 também Legal Eu considero Isso Acho que vai ser O suficiente Para eu passar Essa liga Só acho Calma aí Gente Eu vou fazer Um pequeno corte Porque esse jogo Ele é bem maldito Ele não fala Qual o número Da TM Que é A que eu preciso Que é uma Que é um raio de gelo Que eu acho que eu tenho Então vou dar um pause Rapidão E volto em breve Bom galera Voltei aqui Rapidão Então Seguinte A técnica Que eu falei Que era o Ice Beam Que eu pus no Bill Presta atenção A primeira técnica Eu só tenho 10 Mas vai ser o suficiente Eu acho Quando eu chegar No Lance Que é o de dragão Que é o mais Filha da putinha Olha lá Vocês veem que eu comprei Mais 10 Full Restoring Comprei 10 Max Potion E comprei 20 Revive Para garantir Minha situação Eu acho que eu Ainda assim Estou com medo Porque o level Dos meus pokémons É piada Perto dos pokémons No final do jogo Mas como eu sou Meio loucão Eu vou tentar Ok galera Então Torçam por mim Por mim né Torçam por mim É nóis Vamos tentar então Ai Seja o que Deus quiser E aí Lorelei É a primeira Seguinte Ela tem pokémons De gelo Água Então aqui Cara Um lutador Ou Um No caso Como eu posso dizer Trovão É ótimo Como eu tenho O Jouton Eu vou usar O Jouton Certo Ele não vai durar Muito aqui Vocês vão ver Por que Mas Eu vou tentar Com ele Primeiro Movimentos congelantes são poderosos. Vai! E começa com Lorelei, a Elite 4. Jugong já é o primeiro. Que merda! Thunderbolt. Eu tenho que paralisar. A chave pra eu ganhar essa merda vai ser paralisar essa mulher. Ai, porque vai doer agora. Aí que tá bem que eu não me fudi, né? Bom, um eu levei. Vem o Cloyster agora que toma a defesa do cão. Tome. Nó! Critical! Pega aí, Lorelei. Segura o Jotun. Segura o dog. Slowbro. Uh! Esse que eu quero levar numa só, senão vai dar trabalho. Ai, quase! Aê, paralisei essa porra. Pode usar a porra da Superpocha que ele morre agora. Tchau. Tem dois sobrando. Se eu não me engano, ela tem um Lapras, né? Que é o mais filho da mãe. Ah, com a Jinx, eu nem tô com tanto medo, não. Foda da Jinx é que... Nossa! Ah, tomei no cu, morri. Eu só acho que eu morri. Não? É, mas eu estou congelado. Nossa, eu sou muito burro. Eu podia ter usado Full Heal, né? Cara, na moral, você não vai levar meu Pokémon porque eu não vou deixar. O último é o Lapras, né? Vou pôr o Hunter. Não congela o Hunter, não. Por favor. Uou, louco, cara. Poxa. Ah, morri. Foi mais rápida. Que merda, hein? Eu não tô afim de usar um Pokémon, tipo... Fodido pra caralho. Vou pôr o Marcel, que eu acho que o Marcel vai dar conta. Ô, louco, a Jinx tá dando trabalho. Eu não cheguei nem no outro. Morre, por favor? Nossa! Ela é psíquico também, né? Ah, mosquei. Perdi três Pokémon de besteira. Eu sei que eu tô fazendo uma grande cagada em tipo, na luta, mas... Você está sendo chamado, convocado para treta. Falou. Vai ter que ficar você porque eu vou ter que curar o meu amiguinho. Vamos começar a cura. Um Full Rastory aqui. Cara, eu vou perder três Pokémon nela, já. Essa mágica é treta. Olha o mágica. Essa habilidade. Olha aí. Muito boa, velho. Blizzard. Eu não vou conseguir levar esse cabra numa só. Mas vamos tentar. Puta que pariu. Que criticar o bonito, cara. Lorela elevei. Mas matou três Pokémon meu, infelizmente. Pin Missile. Se eu não me engano, Pin Missile é uma merda, né? O que eu tenho aqui que eu posso tirar? Não, send de ataque é importante. Deixa que tá. Aham, abandonei. Não quero isso. Uh, a Lorela aí foi, hein? Você é melhor do que eu esperava. Vai em frente. Você apenas viu um pouco, né? Do poder da Liga Pokémon. É, já me fuderam três Pokémon, né? Um pouco já me pôs medo. Mas tudo bem, vamos lá. Agora é o Bruno. De Pokémon lutador e pedra. Nele seria ótimo usar o Hunter, que está quebrado. Né? E é o que eu vou fazer. Eu vou reviver o Hunter. Foda-se. Revive no Hunter. Eu vou trazer todo mundo de volta, vai. Já vou deixar todo mundo pronto de novo pra treta. Perfeito. Que itens eu tenho de cura sem ser a potion? Eu tenho Hyper Potion, cara. Beleza. Uma pro Hunter. Uma pro Charizard. O Marcel eu acho que eu não vou precisar usar nessa briga. Então eu estou mais tranquilo quanto a isso. Então eu vou vir aqui, vou dar um switch. Então é nóis. Vamos abrir aqui na pausa aqui, rápida. Nossa, eu estou com medo, gente. Sério, cara. Eu passei muito fácil a Lorelei. Fácil nada, né? Perdi três pokémons, mas tipo... Está dando um aumento de batimentos cardíacos, mas foda-se. É nóis na fita. Vamos lá, Bruno. L. Vamos. Mostre-me seu poder, Bruno. Carma é... Antes disso, vamos aos comerciais. Brincadeira, gente. Só cliquei aqui fora pra ver o Facebook. Ai. Olha, ele ficou muito da hora aqui. Cara, eu sou burro. Eu tenho meu mil com surf, né? Pra que que eu quis fazer isso, então? Não, eu sou uma besta. Não afeta o Onix... A piroca que não afeta o Onix, o meio hipnose. A piroca que não afeta. Aí, ó. Otário. Agora mete Dream Eater nessa merda aí. Cara, eu ia falar KO em um hit. Eu tenho certeza que ele vai usar uma... Ah, não. Ele não usou pote. Ele deixou morrer. Bom, um foi sem problemas. Hitmonchan. Você não vai me acertar golpes, colega. Eu imagino que não, né? Porque esses caras... Ah, não. Ele tem golpe de elemento, né, véi? Ei, felicidade da galera. Pra nossa alegria, ele tem golpe elemental. Eu tinha esquecido disso. Pô, você tem golpe elemental, você vem da Mega Punch, cara. Aprende a jogar Pokémon. Você é... Aí, ó. Devia ter ficado o Mega Punch. Agora ele me fode, né? Ah, não fodeu? Então morre. Trouxe o Pokémon certo... Pra hora certa. E agora quem é? Hitmonlee. Mando do chute, então, agora. Que esse não vai me acertar nem fodendo. Isso. Olha lá. E ele se fode porque ele não me acertou. Não me acertou de novo. Perde o Hitmonlee em 3 hit. Boa, Hunter. 45, hein? É nóis. Outro Onix. Mande essa criatura podre. Hipnose também. Boa. Cara, ele usa X Defend nos Pokémons. Que viadão. Dream Eater. Olha lá, velho. Fica no pó, no pó da Rabiola, mas não morre. Toma. Ih, por hoje é só, pessoal. Ah, é, tem uma Champ ainda, né? Cara, esse tá sendo inutilmente fácil porque eu vim com o Pokémon certo, né? Focus Energy. Tô achando que esse vai demorar um pouquinho pra deitar, hein? Olha lá. Falhou, amigo. Falhou. Falhou. Nossa Senhora. Cara, ele tá no pó ali. Como ele não morreu. Se você usar Potion agora, você é um cuzão. Ah, bom. E Hunter faz a limpa. Caraca. Tá muito fácil a impressão. E produção. Tá fácil, cara. Valeu, hein, Bruno. Mas foi muito fácil. Só falo isso. Agora é a Agatha de Pokémons Fantasmas. Agatha é o nome da minha irmã. Ah, eu vou ter que usar Psíquico aqui, cara. Mesmo eu tendo desvantagem, o Psíquico dá uma vantagem em cima deles. Vai ter que ser humilde. Tô com medo dela. Será que eu brinco com ela nesse vídeo? É mais legal, né? Porque aí eu já deixo o lance só pro próximo, né não? Já detono tudo aqui. Ah não, mas deu meia hora, gente. Senão o próximo vídeo vai ter pouca coisa. Então, eu paro aqui na Liga Pokémon passando Lorela e Bruno. E já confrontei os dois. Vai faltar a Agatha, depois o lance e depois uma batalha surpresa. Então é isso, galera. Obrigadão pra vocês terem visto. Já tô na Elite 4. Bom, com o time podre, tô passando. Bom, dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, fazer o quê? Dê não gostei. Mas fale por quê, né? Com todo respeito. Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. Então, em breve sai a 32. Aí eu vou encarar o resto da Elite 4. Eu espero que eu detone todo mundo no próximo vídeo já. E já ponho um fim nessa bodega. Não vai ser o capítulo final, mas vai ser o fim do jogo. Então é isso, galera. Obrigadão por tudo mais uma vez. Aguardem. Serei o campeão... Não, o mestre Pokémon dessa bodega. Come on forever. Até o próximo vídeo. Tchau.